Passei de bike hoje pela Avenida Presidente Kennedy, vou mostrar a você hoje de um modo diferente, um pouco aqui da cidade de Campos, dos Coitacazes, Rio de Janeiro, Campos, cidade maravilhosa. Esse pessoal aí tá vindo do Porto do Açú, Cepop, sentido 28 de março, e eu tô indo, estou indo, sentido, agora aqui é uma igreja universal, próximo da farmácia do Braz, e ali abriu um supermercado também. E aqui o... só passei o nome que ele inaugurou agora, recente, esse supermercado inaugurou agora. Aqui é um condomínio. É... Nós vamos passar aqui pela entrada da José Bonaparte Vieira, essa avenida aqui, a rua, ela vai sair direto lá na Pelinca, aqui ó. Por aqui você vai passar pela rodoviária, vai sair lá na Pelinca. Praticamente na entrada do Shopping, da Pelinca. Eu tenho dois shoppings, né? A carreta tá indo pro Porto do Açú, São João da Barra, aqui ó, farmácia. Bastante coisa, pra quem morou aqui há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, e... Não sabe que mudou bastante aqui a cidade, tá? Deixe seu comentário aí. Aqui foi o salão da Xuxa, depois colocaram o outro salão de festa, e agora ficou a academia. Pra você que gosta de malhar, aqui tem outro supermercado. A Avenida Presidente Kennedy, ela é bem movimentada, bem bonita também, bem iluminada. Ali tem o Gaia, o Gaudi, desculpa, o Comunino Goitacais e o Guarani. O Gaia e o Gaudi é uma real na sorte. Aqui é o Sambuco, Sambuco, aqui é o restaurante, não deu certo. Aí abriram aí essa lanchonete, e tá bombando, vende pra caramba, vende muito. Essa lanchonete ali, era aqui na esquina. Começou ali na esquina. Aqui onde tá esse carro aqui, ó. Essa lojinha. Aquela porta preta lá. Aqui era aquela lanchonete que hoje é um monstro de grande. Nós temos ali o posto, o antigo posto Dallas. Aqui temos caixa econômica, temos condomínio também. A entrada do novo joque. Vai lá pra fazendinha. Por aqui por dentro também você sai na penha. Eu vou atravessar esse pedaço aqui é perigoso. Tem a farmácia principal aqui. Tem aqui o Rei das Madeiras. O restaurante ali. Tem aqui, ó. Eu não sei se é cantinho do peixe. Eu não sei se é oca do peixe. Eu sei que é alguma coisa do peixe. Não lembro. Aqui tem um condomíniozinho muito legal também, que é o chamado Hibisco. O pessoal gosta muito, fala muito bem desse condomínio. É um condomínio de casas. Ó, Hibiscos. Temos a igreja ali. Algumas lojas. Tem ali o Prey City. Aqui é um novo condomínio que tá abrindo aqui, ó. Não dá pra ver o nome. Que tá... Tá à noite. Aqui é uma fábrica de boné. Agora é coisa de vidros. Olha lá. É o Prey Park, tá? Não é o Prey Park. Ali é o Prey Park, tá? Motelzinho. Aí, ó. Motelzinho. Ali é... Tem um palho de futebol. Piste de kart lá embaixo. Tá? Ali nós temos o supermercado do Jockey. Aqui é a principal aqui. A rua do Motel, que sai lá no novo Jockey também. E ali é o... O supermercado do Jockey. Aqui, ó. Aí aqui a gente vai sair no Cpop. E aí vai. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Do vídeo. Curte, comenta, compartilha. Pra que eu possa estar gravando mais vídeos. Mostrando mais um pouco da nossa cidade. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Tchau. Tchau.